O Sindicato dos Médicos de São Paulo tem como missão promover, valorizar e defender a atividade médica, lutando com independência e total autonomia pela dignidade no exercício da profissão. Tem também como objetivo humanizar o trabalho do médico em todos os níveis, lutar pela qualidade profissional e garantir condições de trabalho e remuneração dignas à categoria. A TV Simesp entrevistou os diretores do sindicato, que fizeram um balanço das ações da entidade no primeiro semestre de 2013. Neste momento, destaca-se a iniciativa popular de reavaliação da regulamentação da emenda constitucional 29. Já foi alcançado o número de assinaturas para que haja a tramitação de um projeto de lei neste sentido. Existe a demanda da vinculação de 10% da Receita Bruta da União para a Saúde. Existem outros projetos orçamentários com dotação própria para a saúde, e que é um dos pontos de desafio. O outro aspecto que também está constante na agenda é a educação médica. A qualificação dos médicos nas diversas faculdades que aí estão, do ensino médico, a regulamentação adequada de aberturas de faculdades de medicina, a qualificação das existentes, a correção de rumos desviados, os programas de residência médica, da educação permanente, enfim, a qualificação constante do médico brasileiro. Outro ponto que está aí na baila das considerações e que ocupa as agendas, especialmente deste sindicato, é o que diz respeito à programação, da flexibilização de importação de médicos, da entrada de médicos, da imigração de médicos estrangeiros do país, e, neste momento, o programa Mais Médicos, que, de fato, tem uma proposta que não é atraente, ela não foi atrativa, e os resultados preliminares mostram que nós temos razões em afirmar que são propostas insatisfatórias e que deixam muito a desejar no sentido de suprir deficiências assistenciais em áreas periféricas, em áreas distantes do país e mais carentes do país. Neste momento, há um aspecto de natureza pontual, que assumem, na realidade, aspectos que assumem proporções muito relevantes e que podem ser centrados nos vetos à lei do ato médico. Temos outro aspecto da medida provisória 621-13, que é o aspecto do Mais Médicos, que é este programa hipotético dos 10 mil médicos, que também não se concretizou até agora, e o questionamento a propósito da flexibilização de imigração de médicos estrangeiros, que trabalhariam no Brasil sem o revalido. Portanto, são assuntos que são constantes, eles não são pautados em épocas, em determinados momentos, alguns deles assumem relevância maior, em determinados momentos, outros assumem relevância maior. Neste exato momento, nós estamos aí pela frente com o enfrentamento dos vetos presidenciais à lei do ato médico e a medida provisória 621-13, que está envolvendo, de maneira mais marcante, as atenções do sindicato. A gente espera que a categoria está sempre presente aqui, quando convocados. Que o sindicato é o representante real dos médicos nas suas negociações. Eu acredito sempre que a convergência é o fator fundamental que nós poderíamos invocar para o fortalecimento dos médicos. Integrem o sindicato, converjam, e desta forma nós teremos grandes avanços e muitas conquistas. Acompanhe mais informações sobre as ações do Sindicato dos Médicos de São Paulo aqui no Portal Cimesp. Acompanhe mais informações sobre as ações aqui no Portal Cimesp. Acompanhe mais informações sobre as ações